Os 50 anos do meu pai. E quem fez balai foi? Foi meu pai, Silvio Moreno dos Santos. Silvio Moreno. Ele fazia também de madeira, de cipó também? Não, não, não. Ele não estava com o negócio de cipó, não. Mas aí ele fez bem feito, rapaz. Foi. É com aquele fio de... de alumínio, alumínio grosso. É. Fez bem um traçado. Seu pai que fez. Olha aí, um balai feito de... corredor de alumínio, fio grosso. E fez bem feito. Para não ser rapazão... Ele fazia assim muito ou ele fez assim? Ele fez só para... Ele não... Ele fazia para ganhar o trocado. Naquele tempo que tinha apresentadoria, ele fazia só... para a mulher botar os pratos. Ah, entendi. Olha aí pessoal, muito bem feito. Um balai com mais cinquenta anos. Mais cinquenta, é. Eu vou completar setenta. Já... Já tinha ele? Já tinha ele. É antigo. Feito pelo seu pai. Aí meu pai... Como eu lhe falei, meu pai morreu com sessenta e seis. Já tinha ele, rapaz. Já tinha ele. Já. É antigo, é antigo. Puxa... É uma lembrança... Do seu pai... Muito bem! Vai fazer sessenta e nove... Vai fazer com a pedaço